Boa tarde, Alex. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Rezende. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, pessoal da Técnica, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a você, que é ouvinte da Onda Oeste, você que nos acompanha pelas múltiplataformas. Nós estamos falando de passos hoje. Nós vamos falar, fazer uma entrevista, dando sequência, né, nesses relatos, nessas reportagens que estamos fazendo em relação às questões de ataques às escolas. E hoje nós teremos uma entrevista com a Laura Moraes, que é mãe, esposa, psicóloga. E eu já vou pedir ela para entrar para a gente, então, boa tarde para ela. Laura, está me ouvindo? Oi, Alex. Estou. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Laura. Ô, Laura, fala para o pessoal que está ouvindo a gente pela Onda Oeste, quem é a Laura Moraes? A Laura Moraes é a mãe, esposa, filha, neta e, com certeza, psicóloga, que é a minha paixão, minha atuação na psicologia. Atualmente, atendo como psicóloga clínica, tenho meu consultório aqui em passos, mas também faço atendimento online, conseguindo atender pacientes em outras cidades também. Olá, Laura, e nós vamos falar sobre ataques nas escolas, que é um campo que envolve a questão da psicologia. E a primeira pergunta que eu faço para você é o fenômeno das ações terroristas, eu, certo ou errado, eu coloco os ataques às escolas dessa maneira, como uma forma de terror, ele é algo que cresceu no país de uns anos para cá, né? Como que a psicologia, ela avalia esse comportamento de ter o desejo de matar indivíduos da mesma espécie? Ter esse desenho de um cenário de violência absurdo? E como que você, enquanto psicóloga, enquanto profissional, Laura Moraes, reflete sobre esse tema? Então, Alex, a violência, ela sempre existiu, né? Se a gente pegar aí a nossa história, né, desde histórias antigas, sempre existiu a violência. Mas pensando no fator mais atual, né, existe vários fatores que podem estar sendo um fator de importância para que aconteça, né, essa violência, principalmente no âmbito escolar. Não necessariamente a gente associa muito a esses comportamentos com a psicopatia, né? E não necessariamente são apenas pessoas que são portadoras do transtorno de psicopatia que têm, né, esse comportamento de matar outras pessoas, mas também, por exemplo, podemos trazer a experiência de vida, né, desses indivíduos como um fator muito relevante. A criança que ela foi apresentada a traumas, abusos, né, uma educação violenta, isso pode trazer, sim, ser algo motivador para que essa criança, adolescente, até mesmo adulto, cometa esse tipo de crime, né? Então, assim, existem vários fatores que podem motivar uma pessoa a querer matar outras pessoas. E, então, não necessariamente é só a psicopatia, né, e realmente é algo que a gente traz com muito terror tudo isso que está acontecendo, né? ...nas redes terroristas, elas estão cada vez mais organizadas aqui no Brasil, né? Isso mostra até um despreparo do nosso país para o enfrentamento desse tipo de terror. Até mesmo porque combater ofensa com ofensa, arma com arma, pode ser até uma forma, né, de colocar ainda mais lama na situação. Justifica segurança armada, detector de metais, portas giratórias nas escolas, o advento da empresa, ele contribui para esse tipo de comportamento? Bom, Alex, eu acredito, né, que a cultura da paz, o amor, ele pode vencer, né, muito bem várias questões aí. É importante a gente falar sobre essa questão de segurança nas escolas, que, de alguma forma, muitas pessoas vê com estranheza essas medidas de segurança nas escolas, né? E até me foi perguntado, na semana passada, uma pessoa me perguntou como que isso iria afetar, né, a criança chegar na escola e ver toda aquela movimentação, pessoas armadas, né? E assim, a gente precisa passar para a criança de uma forma, né, a criança, ela detecta sinais, né, e também a forma como a gente se coloca para ela. Por isso que é importante a gente orientar os nossos jovens, né? Então, as medidas de proteção da segurança na escola, eu particularmente, eu acredito que vai trazer, sim, né, essa importância da segurança para que ele, né, os adolescentes, as crianças se sintam protegidas, mas é importante que nós, adultos, conversamos com essas crianças e com esses adolescentes sobre essas medidas que estão sendo implementadas nas escolas, né? É claro que, como você tinha dito, né, a gente propagar o mal com o mal, não é assim que se faz, né? Mas, infelizmente, nesse cenário atual, é muito importante a gente alcançar meios que possam trazer mais segurança e proteção para as nossas crianças. Bacana. Eu quero saber aí do Paulo, dos meus companheiros de bancada, do Paulo, do Edgar, se eles têm alguma pergunta para a Laura. Alguma pergunta, Edgar? Doutora Laura, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero saber da senhora qual a leitura que a senhora faz sobre as redes sociais, o comportamento do cidadão, da pessoa, que seja adulto, adolescente ou criança, nessas redes que, de certa forma, algumas estão sendo aí uma via fácil de disseminação e apologia ao ódio. O que orientar para os pais, principalmente os pais que têm suas crianças, os adolescentes, de como coordenar o acesso dos filhos às redes sociais? Sim, muito importante, né? Essa pergunta, Edgar, a gente precisa pensar que as redes sociais, ela traz muitas informações para as nossas crianças e adolescentes, tanto as coisas boas quanto coisas ruins. Infelizmente, as coisas ruins prevalecem nesse caso. Por isso que é importante a gente observar os sinais de alerta, né? Se essas crianças, o adolescente está postando postagens violentas, né? Porque na mídia tem muita postagem violenta, se está tendo obsessão por armas, né? Postagens de ataques. E até mesmo os pais observarem em casa o comportamento dessas crianças e adolescentes, sabendo que é uma responsabilidade dos pais estar próximo dessas crianças. É claro que em alguns casos, né? A gente não pode culpabilizar quando acontece esse tipo de ataque, a gente não pode culpabilizar os pais. Mas se a gente pode prevenir, é importante a gente estar atentos a esses sinais, né? Então, assim, as redes sociais estão de grande acesso a essas crianças. É importante a gente ficar de olho mesmo, né? E não terceirizar a educação dessas crianças. Porque às vezes a gente deixa para que a escola eduque, para que as redes sociais, né? Passem as informações da vida para essas crianças. E não é assim que funciona. Nós precisamos estar próximos dos nossos filhos. Precisamos educar de uma forma, né? Que seja respeitosa e que a gente possa orientar sempre esses adolescentes e as crianças também de uma forma que eles compreendam, numa linguagem, né? Que eles consigam compreender. Doutora, do ponto de vista da prevenção dentro de casa, a senhora concorda que dentro de casa a autoridade são os pais. E os pais, eles têm que conferir, por exemplo, o WhatsApp do filho, ver ali nos históricos de navegação o que o filho está navegando sem dizer que está invadindo a privacidade deles? Só antes da Laura responder, Laura, só antes de você responder, porque a minha pergunta, ela vai casar com a do Endigar. E ele vai me entender. Eu ia fazer mais ou menos essa pergunta. A escola ainda precisa ser vista como um lugar de aprendizado, de amizades, de memórias boas, busca pelos sonhos, até mesmo um refúgio para algumas crianças que não gostam da própria casa, porque a União Europeia, Edgar, ela fala em quatro pilares de intervenção para esses ataques. Prevenir, proteger, perseguir e responder. Antes de fazer a minha pergunta que vai de encontro com essa pergunta do Edgar, eu queria que a Laura pudesse assistir a um vídeo do promotor de justiça de passos, o Éder Caputti, que ele fez uma reunião para ter esse enfrentamento em relação aos ataques. E depois desse vídeo, eu gostaria que a Laura me respondesse o seguinte. A psicóloga compreende que esse cenário bélico nas escolas, ele pode ser prejudicial à saúde emocional e à formação desses indivíduos? Aí eu gostaria que você respondesse a pergunta do Edgar e a minha simultaneamente depois do vídeo. Pode ser? Claro. Dá para apostar que a maioria desses crimes que acontecem entre os adolescentes está ligado à falência da família ou, de repente, até mesmo à falta de uma disciplina de ensino religioso na grade escolar? Enfim, dá para apostar isso na falência da família? Você, Éder Caputti, acredita nisso? Eu acredito, assim, não vou falar de falência da família, porque hoje essa questão da família é uma questão muito dinâmica. As famílias de hoje não são as famílias tradicionais e tudo mais. O que eu percebo é talvez um distanciamento, talvez uma irresponsabilidade dos pais no que diz respeito ao comportamento e educação dos filhos. Eu percebo, assim, muita entrega dos pais, dos filhos para as escolas e uma falta, uma irresponsabilidade no que diz respeito aos filhos. isso eu percebo muito. Não sei se tem a ver com a questão da família. Tem muito a ver com a questão pessoal dos pais, de não exercerem adequadamente o poder familiar. Isso vem acontecendo muito. Paulo, você quer fazer uma pergunta para ela responder às três de uma vez? Eu gostaria, mas a minha pergunta vai em outra esfera. Eu prefiro que ela responda essas primeiras, depois eu faço a minha pergunta. Então, vamos lá, Laura. Perfeito. Já respondendo as duas perguntas, juntamente, é importante, sim, que os pais estejam vigilantes ao comportamento dos filhos, ao que o filho narra também, como que é a fala desses filhos. Então, assim, as redes sociais, você não vai estar invadindo a privacidade do seu filho. Muito pelo contrário, você pode estar prevenindo situações perigosas que possam acontecer com essas crianças. Então, é muito importante que os pais estejam atentos, não de uma forma punitiva, mas sim de uma forma de atenção, de um cuidado para com essa criança, porque não dá para a gente deixar essa criança ou adolescente à mercê dessas redes sociais, onde a gente pode usar para o bem, mas também podemos usar ela para o mal, infelizmente. E, na maioria das vezes, eles conseguem, essas crianças conseguem ter acesso, até mesmo sem escolha, sem querer, a vídeos que têm imagens violentas que podem estar estimulando essa criança a começar a ter um comportamento agressivo. Então, é importante ter essa vigilância nas redes sociais das crianças. Primeiramente, eu não acho que eu, como mãe, eu não gostaria que a minha filha tivesse redes sociais com uma idade tão baixa. Então, assim, através, claro, que está muito difícil a gente controlar celular, telas, mas redes sociais precisam ter pelo menos uma maturidade psíquica para que essa pessoa consiga administrar de uma forma boa. Então, assim, é difícil a gente falar para os adolescentes não ter Instagram, Facebook, mas, já que eles têm, por que os pais não podem ficar atentos? Isso não é uma forma de invadir a privacidade, mas, sim, de querer o bem para os filhos. Então, assim, respondendo também a pergunta do Alex, é claro que usar as mídias sociais de uma forma que não tem controle e excessivamente pode afetar muito na saúde mental dessas crianças e dos adolescentes. E até mesmo fico pensando no âmbito da escola mesmo, o quanto é importante a gente capacitar os profissionais também para que os profissionais estejam atentos a esses sinais e que possa promover programas de promoção à saúde mental. Então, isso é muito importante. Na minha época de formação, eu tive um projeto com três turmas numa escola estadual lá de Pratápolis, eu sou natural de lá, que foi a promoção de saúde mental na escola. Foi três turmas do ensino médio, terceiro, colegial e foi super legal que através de conversa, de vivência, de troca de experiência, a gente conseguiu promover um projeto super legal. Então, assim, é importante a gente pensar na saúde mental dessas crianças e adolescentes e em caso que a gente já consegue detectar algum sinal, algum fator de risco, é importante procurar profissionais especializados para conseguir atender essa criança, atender esse adolescente, ter essa escuta ativa, esse acolhimento também. Doutora, só para ilustrar algo importante nesse sentido dos pais acompanharem as redes sociais dos filhos, uma mãe me confidenciou recentemente diante desse caos que nós estamos vivendo, que ela estava olhando o WhatsApp do filho dela, do grupo que os alunos têm na escola e ali ela identificou que vários coleguinhas estavam, de certa forma, criticando um aluno daquela classe, ou seja, começando ali uma espécie de bullying contra aquela criança. Então, necessariamente não foi nada contra o filho dela, mas ela identificou que poderia ocorrer algo desagradável com outro aluno e ela conseguiu levar esse caso para a direção da escola e conseguiu contornar essa situação. Então, nem sempre é só para o nosso filho, a gente pode fazer uma espécie ali de prevenir para outras pessoas também. Sim, com certeza. Essa rede de apoio entre as mãos é importante. A gente identifica às vezes uma outra criança que não é nosso filho, é importante a gente ir lá e conseguir conversar com os responsáveis dessa criança ou até mesmo na instituição. Então, é importante sim ter essa atenção de todas as formas, não somente com os nossos filhos, mas sim com outras crianças que podem estar demonstrando algum comportamento agressivo ou violento. Muito bem, doutora Laura, prazer falar com a senhora, boa tarde novamente. Eu gostaria de entrar em um assunto com você, porque a gente fica, claro, a gente fica muito preocupado com as crianças, com os pais, com essa relação devido a todos os fatos, principalmente aquele que aconteceu em Blumenau. Porém, eu gostaria que você deixasse também uma mensagem e uma orientação para os professores e para os funcionários das escolas, porque o que a gente tem percebido é que os professores eles estão cada vez mais doentes, psicologicamente falando, se afastando cada vez mais do trabalho por causa de transtornos psicológicos causados pelo trabalho, pelo ambiente escolar, pela pressão. Eu trouxe aqui um dado divulgado pela Folha de São Paulo que de três de cada cinco educadores já pensaram em se afastar do trabalho. E, assim, falar sobre violência, discutir sobre violência nas escolas, orientação para as crianças, isso passa muito também pelo professor, pelo funcionário da escola estar bem psicologicamente, né? Sim, com certeza. Por isso que é necessário que os funcionários que estão nesse ambiente escolar, né? Desde da pessoa que está na portaria, na cantina, dentro da sala de aula, da direção, é importante essa capacitação. Não só a capacitação pensando, né, sobre segurança, sobre essa proteção, mas sim também ter esse olhar atento à saúde mental desses profissionais, né? Porque, com certeza, através de toda essa movimentação que teve, os ataques que foram acontecidos nas escolas, isso gera muito temor, isso gera insegurança, doença, então é importante a gente falar mais abertamente sobre isso, né? Através da nossa fala que a gente consegue trabalhar os nossos traumas, trabalhar as nossas inseguranças e os nossos medos. Então, assim, é natural, não que seja, não é normal, mas é natural que esses profissionais, né, se sintam dessa forma por estar se sentindo afetado pela situação, pelo cenário atual, né? Então, é importante essa movimentação pensando na saúde mental desses colaboradores também, não somente da criança e do adolescente, mas também dos professores e de todos que estão dentro da escola. Ok, doutora Laura, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Onda por trazer essa mensagem positiva, esclarecedora para os nossos ouvintes, pais e comunidade escolar em geral. Orientações fundamentais, para toda a comunidade escolar aí, para enfrentar todo esse momento que a gente está passando. Obrigado, Laura, pela entrevista, foi muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, sobre essa pauta, né, e vale até ressaltar, não sei se o pessoal tem um vídeo aí da advogada, da doutora Rania, falando também que agora essa questão de ataque também, ela se enquadra num crime e a polícia civil já tem feito investigações nesse sentido, se a gente tiver o vídeo para finalizar, mostrando também uma abordagem do ponto de vista que a gente tem que tomar cuidado nessa questão das fake news, né, o pessoal acha que de repente uma brincadeira de mau gosto pode provocar, né, um transtorno, uma sensação de fobia em muitas pessoas. Laura, muitíssimo obrigado por nos receber aqui na Andoeste para atender nosso pedido, espero a gente se encontrar em novas oportunidades. Obrigado e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Edgar, obrigado, Paulo, obrigado, Alex, pela oportunidade e confiança. Pode contar comigo, sempre estaria aqui disposta para a gente ter o fim de conversar, né, e assim, o amor e a paz, ela pode nos proporcionar muitas coisas boas. Então, no momento de tanto terror que nós estamos, né, vendo, principalmente, educadores, as crianças, vamos pensar um pouco mais, né, sobre essa possibilidade da gente levar uma palavra amiga, uma escuta e esse olhar atento para todos. Obrigada. Se você gosta, eu sei que você gosta, eu vou finalizar com uma frase do grande Sigvon Freud, podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Grande abraço. Com certeza. Muito obrigada. Até mais. Boa tarde, doutora. Tenho o vídeo, Daniel. Vamos colocar o vídeo da Rana. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está fazendo uma distribuição nas escolas de cartilhas informativas. Escola Segura. Eu achei muito interessante uma parte em que eu li que fala sobre não divulgue. Não divulgue vídeos, não divulgue informações de atos violências nas escolas, não divulguem fotografias. Por quê? Essa divulgação, além de estimular novos casos, também podem atrapalhar a investigação. E atenção, provocar alarme ou anunciar algum perigo inexistente ou mesmo praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto é crime. Está descrito no artigo 41 do Decreto-Lei 3.688 de 1941 e a pena vai de 15 dias a 6 meses ou multa. Portanto, se você souber de alguém que está praticando esse crime, denuncie. tchau, 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 tchau. Obrigado.